Oi, Laranja! Tá pronta pra... O quê? Tô tudo bem aí? Não acredito no que aconteceu nas incríveis aventuras da Esmaga Tangerina! Ah, é tão épico! Qual é a graça, hein? É fofo o quanto você se envolve, sabe? É só uma história em quadrinhos. Só uma história em quadrinhos? A Esmaga Tangerina e sua parceira Garota Goiaba me inspiraram a vida toda! Sabe, elas são bem coloridas. É, eu acho que eu não entendo. Ser uma superfruta significa poder fazer a diferença. Fazer do mundo um lugar melhor! Olha, nosso mundo vai ser um lugar melhor quando a gente completar essas tarefas, não é mesmo? Ai, claro! O que é mais super em uma lista de tarefas? Que dia eu passei, tudo de novo, mas tá ok, esse é o mundo. Imagino diferente demais. Se eu deixasse meus instintos livres, Olhe pra mim, uma heroína, brava, forte e esperta, oh, oh, eu. Uma heroína com muitos poderes, livre pra voar, mais alto que eu puder. Deslumbro o mundo fazendo o que eu sei e sou... Uma heroína. Eu dou meu jeito e o certo eu faço. O que eu sei não tem fracasso. Pensei que a vida é demais, seria... Lá nas nuvens com muito amor, rei todo mundo, olha aqui. Sou a heroína, confie em mim. Olhe pra mim, uma heroína, brava e forte e esperta, oh, oh, eu. Uma heroína com muitos poderes, livre pra voar, mais alto que eu puder. Deslumbro o mundo fazendo o que eu sei e sou... Uma heroína, maior herói que eu já vi. Aqui na minha frente sim, olha ao redor que você já fez muito. O verdadeiro herói está dentro de nós. Tudo que você pode ser, faz de você um herói pra mim. Onde você for, o que você fizer, você é um herói também. Seja assim, uma heroína, brava e forte e esperta, yeah, é sim. Uma heroína com muitos poderes, faça o que sabe, põe bem alto, fiquem espertos, não vou decolar, vou sim. Uma heroína. Morango? O que você tá fazendo? Eu entendi. Sempre digo que quero assar do mundo um lugar melhor. A esmaga tangerina e a garota goiaba fazem o mesmo, só que com mais socos e menos bolos. Então gosta de revista em quadrinhos agora? Olha, minha melhor amiga falou que quadrinhos fizeram dela quem ela é. E ela é super legal. Eu sempre quis uma parceira. Eu vou ser sua garota goiaba a qualquer hora. Ah, legal. Nossa senhora. Ah, legal. Prontinho. Obrigada, moranguinho. Hoje é aniversário do meu instrutor de salto. Oh, nossa, minha babá está doente. Como vou atingir aquele ponto de queda se ninguém ficar com a sorvete de melado? Eu sinto muito, vovó Pão de Ló. Eu sei que a senhora gosta muito de saltar. Ai, eu fico com ela. Posso fazer 50 pedidos de cupcakes por dia sem nem me esforçar? Ser babá de uma fruta fofinha com uma sorvete de melado vai ser mole, mole. Tem certeza que não vai incomodar? Ah, nem um pouco. Eu vou ficar muito feliz. Ai, tá. Agradeço muito sua ajuda. Volta em uma hora. Viva, lá vou eu. Ai, ai, ai. É, melado. Ai. O que você quer? Ai. É, isso não é bom. Oi, morango. Você tem... Ah, não. O que aconteceu? A sorvete de melado aconteceu. Sou babá dela. Ahn? Eu li um milhão de livros sobre ser babá. Criando frutas, a fruta mais feliz do bairro. Essa é a oportunidade perfeita de testar métodos diferentes. Você precisa da minha ajuda. Tudo o que temos que saber sobre ser babá está nesses livros aqui. Lima, lima, lima. Vai ficar tudo bem. Ela é só um brotinho. O que pode... Ela sumiu. Ahn? 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 Isso! Indisciplina. Aqui tá dizendo, fale com leveza pra acalmá-la. Oi, melado. Que tal a gente deixar... Eu sou baterista, sente o sol. Não tá funcionando. Aqui, barganha. Ofereça algo mais divertido pra ela fazer. Que tal a gente sentar quietinha e ler? Nada de ler. Tá nevando. Melado, não! Para com isso! Não fica brava. Crie empatia com ela. Melado, eu também gosto de me divertir. Mas preciso dessa fruta. Ai, não! O que a senhora Pandiló dá pra essa criança? Não! O livro diz que temos que apoiar a independência dela. Se a apoiarmos demais, ela vai destruir a fábrica de frutas. Vamos! Vamos! Tchau! Tchau! Ai! Valeu! Legal! Os livros estão errados! Ai, somos as piores babás do mundo! Nada pode controlar aquela fruta! Ninguém sabe onde tá anelado e é tudo culpa... Oh, yeah! Oi, bebês! Amora linda? Huck? Como vocês fazem isso? Ah, ser babá é bem fácil! É, se trata apenas do fluxo! E eu tô fluindo muito com ela! Ela é de boa! Bola igual sorvete! Yee-hee! Vapá! Oh, obrigada, moranguinho! Ela geralmente dá um trabalhão! Mesmo horário semana que vem? Oh! Oh! A fábrica de frutas tá toda preparada pro Festival de Sustos de Outono! Tá todo mundo nos perito de arrepiar! Bom, quase todo mundo, né? Tá tudo bem? Ai, desculpa! Eu sei que nós queremos um Festival de Sustos super arrepiante, mas meu carro de fruta é ok e eu não vamos ajudar muito. Eu acho que o Outono do Susto é meio assustador. Ai, Huck, sua frutinha doce de verão. Outono do Susto não tem que ser assustador. O que importa é que todo mundo se divirta e que compre muitos doces deliciosos e assustadores! Foi mal. Se concentra na diversão em vez dos sustos. É isso que importa. Tá todo mundo chegando! Feliz Outono do Susto! Onde eles vão? Sobrevivam ao Cemitério dos Perdedores abaixo e venham comprar seus doces exclusivos de Outono do Susto! Tortas de abóbora púrpura, muffins de abóbora púrpura, smoothies de abóbora púrpura, púrpura. A cor oficial do Outono do Susto! Cemitério de Perdedores? Tá! Vamos mostrar pra todos que vamos nos divertir muito mais aqui embaixo! Né? Legal! Como? Diversão em vez de sustos! É isso! Alguém faz ideia do que ele tá falando? Yeah! Vamos lá! Ouçam cada Barry, chego a hora da agonia Mas não faz mal Porque tem a cantoria Brincando com os tons Temos um musical aqui Vamos ver o que sai Vai ser bom pra curtir Vem, vem cantar nosso estoque fantasiado Vem, vem cantar nosso estoque fantasiado Passa o microfone! Música é boa, está fluindo aqui Não se assuste assim, porque a noite é livre Curtimos e dançamos, sentindo o eximbis Junte-se e a festa, pois geral tá aqui Vem, vem cantar nosso estoque fantasiado Vem, vem cantar nosso estoque fantasiado Passa o microfone! Galera, cê já sabe, ou isso tá demais? Diversão fazendo música aqui debaixo do luar E agora sim tá, a noite vai ser bem legal Não saia daqui porque quem foi sempre gostou A música tem mágica e a mágica brilha mais Não sem receio, a festa vai continuar Passe o microfone e começa a diversão Nós vamos pro assusto que fechar a noite Vem, vem cantar nosso estoque fantasiado Passe o microfone! Tô pegando o espírito da coisa